não é? Pelo menos aqui você descansa a alma, celebrar a ceia do Senhor, nossas irmãs do exército. Amém. 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 Pegue o escudo da fé, vista a coraça da justiça, e permaneça de pé. Vista a armadura e deixa brilhar, pegue a sua espada e ela precisa cortar. Quando os instrumentos começarem a tocar, o inferno vai apalar. Se o inferno desafia, não importa, a vitória é minha, ninguém toma, ninguém tira, ela é minha. Se o inferno desafia, não importa, a coroa é minha, ninguém toma, ninguém tira, ela é minha. Só minha Vainha, tua espada, te prepares pra lutar, olha o grande desafio. Vou tentar te derrubar, neste grande desafio. O inferno armado está, mas com uma espada de fogo, está o grande Deus Jeová. Pegue o escudo da fé, vista a coraça da justiça, e permaneça de pé. Vista a armadura e deixa brilhar, pegue a sua espada e ela precisa cortar. Quando os instrumentos começarem a tocar, o inferno vai apalar. Se o inferno desafia, não importa, a coroa é minha, ninguém toma, ninguém tira, ela é minha. Se o inferno desafia, não importa, a coroa é minha, ninguém toma, ninguém tira, ela é minha. Se o inferno desafia, não importa, a coroa é minha. Se o inferno desafia, não importa, a coroa é minha, ninguém toma, ninguém tira, ela é minha. Se o inferno desafia, não importa, a coroa é minha, não importa, a coroa é minha. Não é? No salto, irmãos. A gente está difícil de andar no sapato baixo, as irmãs vieram marchando no salto. Você pode aplaudir a Jesus? Mas, se é pra Jesus, é lindo demais. Irmãos, nós vamos ofertar ao Senhor, você pode se colocar de pé, um minuto, um minuto, pra nós fazermos uma oração. Eu sei que Deus tem sido tão bom conosco, irmãos. O Deus Todo-Poderoso, o Provedor, o Protetor, o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas também o nosso Deus, o Deus da promessa, não é? Ele tem sido o nosso Deus. E quando nós temos a oportunidade, irmãos, de semearmos no Reino de Deus, nós o fazemos com o nosso coração totalmente voluntário, alegre, disponível. E sempre eu procuro me deixar à disposição do Espírito de Deus. É muito bom você ouvir a voz do Espírito de Deus. Porque até o ato de ofertar não pode ser um ato mecânico, religioso. Tem que ser um ato de fé. Se não for um ato de fé, de certeza, de conhecimento da Palavra de Deus, de gratidão a Deus, é obra de palha. É obra que vai se queimar, vai se perder. Mas se você se aproximar dEle com o teu coração aberto nesta noite, com o coração dilatado de fé, de alegria e apresentar a Deus parte daquilo que Ele tem lhe confiado, não é? Eu sei que nessa época do ano é comum nós nos voltarmos para atividades festivas, férias e coisas dessa natureza. E eu sei que todos nós gostamos de ganhar presente. Quem gosta de ganhar presente aqui? Deixa eu ver. Todo mundo, irmão. Vou levantar aqui, né? Quem não gosta de ganhar presente? Não é isso? Mas Deus, Ele tem... Deus é galardoador daqueles que o buscam. Presente de ter a presença de Deus sobre a nossa vida, de estarmos em família e de termos o privilégio, para nós não é nada pesaroso, é o privilégio de podermos participar ativamente da obra dEle através das nossas contribuições. Eu sei que Deus tem sustentado a nossa vida, né? Tem aqueles períodos da vida que a gente atravessa, que a gente fala assim, esse mês eu acho que eu vou ter que sacrificar alguma coisa aqui para poder, né? Poder dar para poder virar o mês aí. E Deus tem sido tão fiel conosco. Tantas, tantas vezes nós poderíamos aqui passar a noite contando do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Ninguém está falando aqui de você dar uma oferta para ficar rico, nada disso. Está falando aqui de fidelidade, gratidão, aquele que tem nos tirado do lamaçal do pecado, tem dado um sentido à nossa vida e tem nos colocado para viver em família. Por essa razão eu vou te convidar a você pegar a tua oferta nessa noite, que a sua oferta represente na sua mão a gratidão do seu coração. A oferta é uma coisa tão linda, irmãos, que não se relaciona com quantidade, nada disso. Deus olha o nosso coração, né? Primeiro antes de olhar aquilo que está nas nossas mãos. O dízimo é uma coisa mais linda ainda porque nivela todos nós aqui. Tanto faz aquele que pode dar mil reais, dez mil reais, quanto aquele que só pode dar dez centavos. É a décima parte. Ninguém deu mais do que o outro. É fidelidade, né? Quem se relaciona bem com relação à fidelidade que ele tem a Deus, acaba isso repercutindo na sua vida. Se ele consegue ser fiel a Deus nessa área que é tão difícil, quando fala de dinheiro, eu sei que tem muita gente que tem até dificuldade de ouvir, né? Parece que dinheiro é um tabu nas nossas igrejas. Mas se nós soubéssemos o poder espiritual do dinheiro, estou falando do dinheiro em si, de como você se relaciona com ele, se relaciona com o dinheiro não como seu senhor, mas como servo para poder patrocinar o que Deus tem reservado para a sua vida, abençoar a vida de outras pessoas, porque é mais bem-aventurado dar do que receber. Traz alegria sim ou não? Quando você pode tirar parte daquilo que você ganha e você pode dedicar para poder abençoar a vida de alguém. E às vezes não precisa ninguém saber que isso aconteceu, né? Ninguém precisa saber do que aconteceu. Quando você é fiel a Deus, eu sempre conto a história daquela irmã lá da nossa sede em Madureira, que ela recebia em Madureira, antigamente não tinha esse negócio de você receber no cartão ou até mesmo pagar no Pix, né? A pessoa tinha que ir na fila do banco aos aposentados, ficava naquela fila quilométrica para poder receber de manhã cedinho. Você vê aquela fila de idosos, irmãos, era até desgastante para eles, né? E a irmã acabou de receber. Naquela época estava aquela questão. Primeiro ela foi na igreja de Madureira, recebeu e deixou o dízimo. E quando ela estava voltando para casa, alguém passou uma gilete na bolsa dela. Teve uma época que estavam usando essa modalidade crime, né? A pessoa ia subir no ônibus, passava a gilete, a pessoa nem sentia. Quando ia ver estava leve. Aí ela chegou, quando chegou em casa, que ela foi perceber a filha dela. Mãe! A primeira reação dela foi levantar as duas mãos e falar assim, Senhor, muito obrigado, porque eu já entreguei o meu dízimo. Ela não viu o que perdeu. Ela viu a fidelidade. Aí vocês sabem o que aconteceu. O que acontece quando isso ocorre? Quando Deus dá essa oportunidade, né? Foi o mês que ela mais teve provisão da parte de Deus. Deus não deixou faltar. Não é isso? Será que Deus tem feito isso conosco? Sim ou não? Atravessamos pandemia, crise no Brasil, né? Crise política e econômica. Nós estamos aqui de pé. Igreja do Senhor Jesus. Você pode orar comigo nessa noite, entregar os dízimos e ofertas? Clique em sua cabeça, pastor. Edgar, orando ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, Deus que estamos na Tua presença, Senhor. Vemos, Senhor, nesse momento, Senhor, entregar os dízimos e as ofertas, Senhor, à casa do tesouro, Senhor, à Tua casa, Senhor. Deus, a minha oração é sempre essa, Pai, que o Senhor recompense a cada um segundo a Tua medida, Senhor, recalcada, sacudida e transbordante, Senhor. E segundo a Tua palavra, Senhor, que toda palavra concernente a dízimos e ofertas venham se cumprir plenamente na vida dos Teus filhos, Senhor. E que Tua bênção, Tua graça e Tua misericórdia acompanhe eles, Senhor. É o que eu te peço, Pai, já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, podemos assentar, amém? Oferte com alegria, você pode ofertar aqui através do Pix, já está aí no telão, né? Pix hoje é dinheiro praticamente eletrônico, né? Você pode também ofertar através do cartão de débito, né? Entregadíssimos e ofertas. E você pode também ofertar através das obreiras que estão distribuindo os envelopes, aí já nos corredores. Amém. Oferte com alegria, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. 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 A glória em meu rosto brilha. Você quer que o mundo veja a glória do Senhor na tua vida? Se aproxime dele através da palavra, se aproxime dele em oração. Esse livro aberto é Deus falando conosco. E quanto mais a gente lê esse livro, mais ele dá uma forma dentro de nós. Eu queria, por favor, chamar aqui o presbíterozinho, Darlesi, gente, eu esqueci o presbítero Darlesi, para fazer oração pela pregadora, pela irmã Sara Alice. Presbíterozinho é um presbítero pequenininho, né, irmãos? Oremos. Podemos ficar de pé? Estenda suas mãos para cá. Oremos. Poderoso Deus eterno Pai. Eis aqui a tua filha, Senhor. Deus, que veio, Senhor. Deus, preparada por ti, para trazer uma porção da tua palavra. Deus, que tu possa derramar sobre ela cada vez mais sabedoria. Deus, e que nós estejamos aptos a ouvir aquilo que tu quer falar com cada um de nós. Deus, usa ela como canal de bênçãos na vida de cada um. Neste lugar, nesta noite, é o que eu te peço, já te agradecendo por tudo. Amém. Amém. Paz do Senhor, queridos. Recebam o abraço do nosso pastor, pastor Jaime Soares, ali da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, onde congregamos, e eu quero agradecer ao pastor, aos demais pastores, obreiros, pela oportunidade de estarmos aqui partilhando a palavra de Deus, né? Acompanhe-me nos gestos, só para você entender o que eu estou dizendo. Olha, aquele que faz a paz nas maiores alturas, derrame a paz sobre todos. E sobre todo o seu povo, Israel. E que nós possamos dizer amém. Amém. Acompanhe-me nos gestos, só para você entender o que eu estou dizendo. Amém. Ve imru, imru, amém. O se shalom bimromá. Ui a se shalom aleno. Ve al kol Israel. Ve imru, imru, amém. Amém? não, ainda falta uma coisinha cumprimente duas, três pessoas e diga Shalom Amém, glória a Deus abra sua Bíblia no livro de Romanos carta do apóstolo Paulo aos Romanos, depois por favor mantenha sua Bíblia em mãos se alguém disse que viria uma pregadora ouviu uma informação equivocada, irmã Sara, não é pregadora é professora de escola dominical com o direito de puxar a orelha de aluno então, não sou avivalista, já tentei ser fica falso fica tão estranho eu admiro quem seja mas não consigo então de vez em quando vocês vão vai parecer que eu vou virar e escrever no quadro mas é só uma impressão tá bom? Romanos, capítulo 15 olha que coisa linda só que nós vamos ler o versículo e nós vamos ler também os versículos próximos para a gente entender o contexto tá bom? porque tudo versículos 4, 5, 6 e 7 porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança ora o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros segundo Cristo Jesus para que concordes a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo portanto recebei-vos uns aos outros como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus amém? você pode se assentar veja que essa leitura já nos mostra que aquilo que foi escrito e aquilo que é ensinado não é ensinado para a vaidade do homem não é ensinado para fortalecer a soberba e não é ensinado para promover divisões paciência consolação unidade mesmo parecer aquilo que foi ensinado aquilo que foi escrito tem um objetivo ele nos fundamenta de tal maneira que glorificamos a Deus que expressamos a sua glória mas que também nós passamos a ter o mesmo sentimento em Cristo Jesus nosso Senhor então é uma escritura e eu lamento você sabe eu sei também que esse ensino que deveria promover paciência e consolação tem sido a mola mestra de muitas divisões divide-se por pouco por nada por quase nada e as pessoas se baseiam naquilo que foi escrito para que nós nos consolássemos mutuamente para que nós nos integrássemos no mesmo corpo pensamentos diversos sobre coisas sem importância isso é exatamente o que é coisa sem importância mas o fundamento é Cristo e quanto a isso nós não podemos discordar como povo de Deus começando aqui lembrando isso sempre que a glória da palavra se manifesta de forma prática no amor entre irmãos é a prática da palavra o Senhor não nos formou e nos ensinou e esse sangue que foi derramado para que aquilo que foi escrito chegasse às nossas mãos não o foi para que o escrito se transformasse em bandeiras partidárias mas para que fosse o alimento do seu povo você vai percorrer comigo você vai voltar um pouquinho nas páginas da Bíblia e vamos para o evangelho de João João capítulo 11 eu quero pegar uma expressão do Senhor uma declaração dele uma declaração feita a uma mulher enlutada recém-enlutada Marta seu irmão Lázaro havia morrido há pouco há poucos dias seu coração estava despedaçado e ela trava uma conversa ali com Jesus e Jesus no versículo 40 vai dizer a ela disse-lhe Jesus não te hei dito que se creres verás a glória de Deus então a gente já começa irmãos entendendo que o que foi escrito e o que foi revelado é recebido pelos homens de uma forma diferente cada homem recebe a sua maneira o escrito é o mesmo o ensino é o mesmo mas uma vez que Jesus diz se creres existe a possibilidade real de alguém não crer existe gente que decide não crer lá no ministério em bom sucesso nós temos um um querido pastor pastor danilo agora está nos estados unidos que trabalha dentro da comunidade grande parte das nossas congregações são dentro do complexo do alemão vila do joão maré nós estamos ali e o pastor danilo um homem usado por deus muitas vezes para interceder por vidas que estão sendo levadas a morte vários casos várias histórias mas uma história me marcou e deve ter marcado ele também porque no livro dele ele a registrou foi de uma menina eu posso chamar de menina porque tinha 13 anos 12 para 13 anos algo assim e ele soube que essa menina tinha sido julgada pelo tribunal do tráfico e ia ser morta e ele foi lá interceder e ele para fazer uma coisa dessa ele arrisca a própria vida dele e ali ele pediu e disseram não pastor x9 a gente não libera para o senhor não mas ela é uma garota 13 anos ah mas é uma garota mas sabia o que estava fazendo e ele insistiu muito até além do limite normal vejo que ele estava se arriscando mas por amor àquela menina ele insistiu e disseram pastor vamos fazer o seguinte nós vamos bater o que sobrar o senhor leva ela apanhou muito um taco de beisebol e no final ficou uma massa humana urinada defecada no chão o pastor a levou cuidou dela meses depois você não dizia que aquela menina tinha vivido uma vida longe dos caminhos do senhor linda uma princesinha morando na casa do pastor sendo cuidada por ele pela esposa levada para a igreja para a casa passeio só os passeios de família um ano depois ela chegou ao pastor e disse pastor eu agradeço que o senhor fez mas não é a vida que eu quero para mim eu quero voltar para a minha antiga vida e ele disse mas aqui no morro se você voltar você vai ser morta disse eu sei o senhor me deixa ali na rodoviária novo rio que eu sei para onde eu vou não houve nada que há de sua disse da sua decisão graças a Deus Deus consolou o pastor Danilo e ele prosseguiu no seu trabalho de resgatar vidas essa moça não quis não quis ela decidiu ela escolheu qual é o limite irmã Sara para essa escolha o fôlego enquanto houver fôlego de vida a pessoa pode escolher crer e se crer verá a glória de Deus veja que não está escrito se vires crerás em Deus se creres verás porque a nossa intelectualidade brasileira é bem fundamentada no cientificismo eu tenho impressão que o cientificismo começou com Tomé se eu não tocar não é se eu não vi eu não vou crer mas nós somos os irmãos estudaram história a nossa base ideológica é positivista então é da experimentação é do saber científico nós somos bem nós estamos bem entranhados nisso nós temos de pegar o objeto cortar medir pesar descrever examinar a causa consequência nós temos nós temos de examinar materialidade os feitos e efeitos do objeto para então formular hipóteses depois estabelecer teorias é o saber científico eu vou lhe dizer nos meus anos de primeira faculdade que foi na década de 70 a gente ainda vivia isso muito mas muito muito na época eu fazia engenharia na época depois eu fiz outros caminhos meu professor de cálculo integral professor volta aí pós doutorado em cálculo consultor consultor da NASA para a área de física espacial sujeito é um brasileirinho magrim um irmão dele era bêbado tinha um outro irmão que era trocador de ônibus e ele galgou toda essa essa escalada acadêmica foi um professor de cálculo e no instituto de matemática nós estávamos numa aula de equações diferenciais e aquele quadro do instituto de matemática enorme ele partiu de uma premissa e foi desenvolvendo lá o cálculo e no final do quadro ele não tinha acabado a equação ele disse até aqui está certo o que eu ia dizer o que nós alunos íamos dizer ele escrevendo certo aí ele apagou tudo e continuou apagou e mais meio quadro e chegou a conclusão e disse então está certo e nós dissemos sim ele disse não ele tirou da bolsa dele uma bíblia colocou sobre a mesa com ímpeto e disse não porque eu parti da premissa errada e se alguém parte da premissa errada pode fazer todo o passo a passo corretamente vai chegar a um resultado errado esse é o problema do pensamento humano parte de premissas falsas a premissa verdadeira está aqui na palavra de Deus quando foi que isso começou vem onde é que começa eu brinquei que teria sido com Tomé mas não foi foi com Adão porque o ensino que Adão recebia aconteceu no entardecer e o Senhor vinha a ele no jardim e conversava com Adão o ensino projetado por Deus era o ensino revelado o que que é revelar tirar o véu o próprio criador ensinando a Adão as coisas que ele deveria saber apague da sua mente essa ideia de Adão que não conhecia nem o fogo então o sacrifício de Abel foi complicado né porque ainda teve de descobrir o fogo para depois até atirar fogo no holocausto mas Adão recebia o ensino da parte do próprio Deus Deus ministrando Deus fazendo o saber com o pecado ele vai a uma árvore que se chama árvore do conhecimento do bem e do mal palavra hebraica para conhecimento Yadá Y-A-D-H-A transliterado Yadá conhecimento em hebraico é penetração não espanta você é por isso que você não vai ver na bíblia a expressão de que a mulher conheceu o marido porque biologicamente não é possível ok entendeu o homem conhece a sua mulher porque conhecer no hebraico é penetrar então Adão tem uma experiência com o conhecimento não é mais o ensino revelado é o ensino em que você examina prescruta racionaliza conclui não é ruim não é ruim mas não alcança a profundidade da revelação de Deus e o que acontece é que nós estamos presos desde então desde então ao ensino que vem através do conhecimento com o esforço humano eu tive oportunidade de de ter vários ensinadores secretariai durante mais de 10 anos o pastor Nilson do Amaral Fanini porque eu me converti numa igreja batista eu tive um privilégio porque ele me dava os rascunhos do sermão e eu tinha de primeiro traduzir os rascunhos e tinha de não se espante não sou tão velha assim eu tinha de datilografar os sermões mas eu era tão moderna que a minha máquina era elétrica e eu tinha duas esferas duas possibilidades de letras e ali eu datilografava corrigia o que requeria uma outra leitura ouvia como ovelha depois fazia comparação da linguagem oral com a escrita para fazer o copydesk para transformar aquele sermão em objeto para publicação para livro então aquele sermão que as pessoas ouviam uma vez eu ouvia dez vezes quinze vezes era uma forma foi uma forma que o senhor criou para que eu estivesse mais próxima e tive a oportunidade de estudar com ele de estudar e conhecer e estar junto o pastor Delcide Souza Lima o pastor João Falcão Sobrinho e outros o pastor Rafael Zambrotti um exegeta tremendo mas Deus sempre se supera e foi como seminarista no campo nos campos aqui do estado do Rio numa plantação de laranja que eu ouvi o melhor e mais profundo sermão da minha vida não sei se você já viu a maneira como os homens do campo quando descansam depois do trabalho com a enxada apoiam o braço no cabo da enxada e aí conversam um lavrador no final do dia num entardecer com o braço apoiado no cabo da enxada falando da palavra de Deus suplantou todos os pastores que já ouvi até hoje porque ensino Deus dá sabedoria Deus entrega a quem quer a quem deseja ele entrega claro nossa sociedade veio com essa marca cientificista e eu já lamentei isso no passado culto a razão penso logo existo é isso que faz com que as pessoas rejeitem bebês anancéfalos Deus não rejeita Deus não rejeita onde há fôlego de vida Deus tem propósito mas nós estamos presos nós não muitos estão presos a essa questão da exigência de provas da razão que num dado momento frustra e leva àquele fatalismo ah esse século é o século do pessimismo não é não irmãos século passado também foi hoje o pessoal corta os pulso corta os braços no passado tomava ópio hoje o pessoal põe caveirinha nas roupas antes colocava uma figura de caveira ou uma caveira propriamente sobre o piano sobre o móvel na sua casa desde a queda do homem que nós andamos no pessimismo na frustração e na tristeza que nós temos saudades daquele Deus que vem bater papo com a gente e que nos ensina todas as coisas mas a reação a essa a esse fatalismo cientificista não poderia ser pior hoje nós já vivemos um tempo em que é diferente desse antigamente era a dialética não é? eu tenho uma tese você tem uma antítese nós vamos chegar a uma síntese agora não eu tenho uma tese você tem outra tese e nós vamos conversar e chegar tentar chegar a um consenso sabe por quê? porque nós saímos do cientificismo as faculdades as academias não são mais científicas de reflexão racional são agora de sensações de achismos e aí nós encontramos isso na igreja e você diz mas irmão está escrito está escrito mas eu acho me desculpe o que é que o seu achismo pesa diante de Deus absolutamente nada mas há igrejas que já tem escolas dominicais com classes diferentes para o mesmo assunto segundo o achismo de cada um ah mas eu penso assim não irmãos entre nós se você tem a tese um e o outro tem a tese dois sabe o que que significa? um dos dois está errado e quando é que e como é que nós vamos saber o que está certo e o que está errado? a luz da palavra de Deus foi assim que a igreja caminhou até aqui a igreja não faz conciliação de pensamentos diferentes acerca de verdades fundamentais fundamentais a igreja define e determina é muito interessante que na na declaração de fé das assembleias de Deus nós tivemos necessidade na CPAD até de definir os nossos irmãos fizeram com muita muita maestria definir casamento e eles colocaram o casamento como uma entidade instituída formada aí tiveram de explicar por um homem e uma mulher respectivamente macho e fêmea conforme o sexo biológico definido geneticamente olha está claro não está está claro para que para que nós líderes possamos dizer olha eu não posso fazer esse casamento entre a vassoura e a tartaruga porque nós na assembleia de Deus pelo nosso regimento pela nossa declaração de fé chegamos à conclusão de que casamento é isso aqui é simples é simples então a igreja é exclusiva não a igreja é inclusiva a todo pecador que quiser se converter que quiser mudar de vida mas nós não andamos segundo nossas sensações eu ouço não aqui em nome de Jesus mas eu ouço líderes dizendo eu fui tal evento olha para mim foi bom então você não é líder não mas eu me senti bem então dá licença porque não é isso não é o seu sentir é você perceber olha entendi que é segundo a palavra ou não não vou defender não vou elogiar porque para mim não trouxe mal mas para as minhas ovelhas para os meus liderados pode causar algum tipo de problema alguém pode isso isso é um líder mas vive-se agora uma sociedade de sentidos em que tudo tem de ser conciliado perdão não há conciliação alguma entre a luz e as trevas então o que que a igreja faz a igreja retorna o ensino revelado e onde está revelado está revelado na palavra de Deus não defendo entendo que alguns defendam e tenham seus argumentos a ideia de revelação progressiva não não entendo assim entendo que a revelação sempre esteve ali nós é que às vezes custamos um pouquinho a compreender o que está ali ok mas entendo que desde o princípio senão eu não tinha um verbo como o verbo bará para o princípio da criação bereshit bará elohim no princípio criou Deus e o verbo criar bará composto de três letras alef de abba pai bet de ben filho e resh de ruar espírito eu tenho trino Deus no primeiro verbo da bíblia e os irmãos perdoem a repetição volta a dizer irmã sara na pregadora e professora vamos lá em Gênesis para os irmãos não ficarem na dúvida vamos repetir essa revelação que entra com Noé na arca é bom porque aí os irmãos anotam gravam não sei no capítulo 5 de Gênesis quando é trazida aqui a genealogia de Noé vem trazendo desde Adão e aí começa dizendo da geração de Adão Adão de adumar terra significa terroso eu não disse terrível diga seu irmão ou sua irmã você é um terroso você nada mais é do que isso um terroso um sujeito feito de terra amém Adão e Adão tem um filho olha só versículo 6 viveu 7 105 anos 7 7 7 não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 porque o número 7 em hebraico é Sheva 7 em hebraico é o substituto ou o substituto apontado então o terroso tem um filho que é o substituto apontado que vai ter um filho olha versículo o próprio versículo 6 gerou Enos Humano Humano é um bonito nome para uma criança Humano quem é você? Humano Humano teve um filho Cainã olha versículo 9 viveu Enos 90 anos gerou Cainã com sofrimento sofredor é um nome pesado mas fazer o que? né esse Cainã teve um filho olha o versículo 12 viveu Cainã 70 anos gerou Maalalel que significa o Elohim bendito bonito o nome da criança né Maalalel qual o nome do seu filho? Maalalel ai que nome bonito Maalalel versículo 19 não antes versículo 15 viveu Maalalel 65 anos gerou Yared na nossa bíblia fica Jared mas no hebraico não tem Jajé de Jojo então Yared Descerá eu não sei se foi no parto que deu algum problema que a parte não vai descer Descerá eu não sei se foi isso mas deram o nome do menino de Descerá problema nenhum tem um pastor de nome Subirá porque que esse aqui não podia chamar Descerá e Jared olha o versículo 18 viveu 162 anos e gerou Enoque trazendo instrução trazendo ensinamento assim mesmo num gerúndio qual o nome da criança? trazendo instrução ah que lindo nome bonito e Enoque foi pai de Matusalém versículo 21 Enoque com 65 anos gerou Metuselá Matusalém que é uma frase sua morte trará qual o nome do seu filho? sua morte trará sua morte trará pega lá um copo d'água para a mamãe sua morte trará sua morte trará você está matando sua morte trará e sua morte trará teve um filho Lameque versículo 25 Lameque é um objeto indireto significa para o desesperado ou família para dar nome estranho para o desesperado tudo bem e Lameque foi o pai de Noa conforto consolo descanso você já aprendeu nessas semanas que no princípio a palavra não era escrita ela era passada de forma oral as pessoas não tinham sobrenome elas se apresentavam fazendo menção aos seus ancestrais então Noa entra na arca quem é Noa é filho de um terroso sendo ele substituto apontado humano que viria com sofrimento sendo ele o Elohim bendito descerá trará instrução e sua morte trará para o desesperado o consolo o conforto e o descanso o evangelho entrou na arca o evangelho estava ali irmãos então a revelação já está lá desde o início a mensagem de salvação está lá foi escrito para nosso ensino foi escrito para que nós crescemos toda a humanidade é destruída mas a mensagem de salvação adentra a arca junto com Noé sua esposa seus filhos a mensagem de salvação caminha em toda a escritura e Jesus faz referência a essas revelações do passado seriam muitas para citar a que eu gosto de citar sempre é a questão do tabernáculo porque nos fala muito pessoalmente não é? você se lembra já estudou o tabernáculo? é tão bom estudar o tabernáculo aquela construção linda que o Senhor ordenou e Bezalel e Aoliab fizeram segundo o modelo porque as coisas de Deus é bom a gente fazer segundo o modelo porque tudo tem um significado e eles fizeram eles fizeram e ali a entrada do tabernáculo tinha uma porta mas não era porta como essas com dobradiça era uma cortina e aquela cortina tinha um nome Derer E estando dentro do tabernáculo daquele átrio para o lugar santo também tinha uma cortina que tinha um nome Emet E entrando saindo do lugar santo se você quisesse entrar no santíssimo você só poderia se fosse sumo sacerdote mesmo assim uma vez por ano também tinha uma cortina não é? que era uma porta mas era uma cortina também tinha um nome Heim então três cortinas Derer Emet Heim Derer significa caminho Emet significa verdade Heim significa vida quando Jesus disse Ele estava dizendo aquele judeus eu sou a única forma de adentrar no lugar santíssimo só através de mim e por isso quando a Heim quando a vida do Senhor se entregou na cruz a Heim partiu-se sozinha de alto a baixo porque a vida dele foi rasgada por nós para que nós tivéssemos acesso ao lugar santíssimo Deus sempre está pronto a nos ensinar aliás Deus sempre está pronto de todos os utensílios do tabernáculo os utensílios tinham lugares para serem guardados e formas de serem guardadas mas a arca da aliança tinha suas argolas e as varas e a Bíblia deixa claramente que as varas não podiam sair de dentro das argolas você sabe o que significa isso? quando Deus dava a ordem do povo prosseguir o primeiro a estar pronto era ele a prontidão do Senhor para caminhar com o seu povo a palavra do Senhor nos traz revelação eu não estou falando fora da palavra eu estou falando dentro da palavra mas dentro da palavra o Senhor nos ensina nós perdemos tempo quando ficamos repetindo e repetindo e repetindo formulações humanas e perdendo tempo por não ouvirmos a ministração do Senhor porque Deus tem interesse em nos ensinar ele deseja nos chamar para junto de si e para nos trazer aquilo que ele quer dizer com a sua palavra eu louvo a Deus pela vida daqueles pastores em Belém homens de fé eles tinham o conhecimento das coisas comuns do aprisco das ovelhas na Jordânia eu tive a oportunidade de estar com uma querida irmã nossa que é deficiente visual e as pessoas criticaram você vai levar fulano a Israel a Jordânia ela não vai poder ver ela não vai poder não, mas ela não vai ver mas vai ter outro tipo de experiência ela vai sentir cheiro ela vai tocar e eu creio que o ápice das experiências que essa nossa irmã teve foi justamente na Jordânia no deserto no sul porque havia uns pastores com ovelhas e ali eu pedi que parasse o nosso veículo nós saltamos e pedi ao pastor para que ela estivesse no meio das ovelhas e ele fez mais ele pegou uma ovelhinha recém-nascida e colocou nos braços dela e ela ficou ali segurando aquela ovelhinha e cercada de ovelhas batendo na perna dela e gritando e berrando tranquilas porque o pastor estava ali pertinho e ali ela foi tomada em espírito glorificando a Deus e percebendo o que é ser uma ovelha cuidada pelo Senhor e estando no meio do rebanho do Senhor o aprisco das ovelhas é uma construção simples uma muretazinha assim dessa altura um pouquinho larga feita normalmente de pedras porque é o material que se tem no Oriente Médio e forma-se normalmente um círculo e há um espacinho que seria a porta mas não há porta é só um espaço suficiente para de noite o pastor sentar ali encostar num lado da mureta e colocar o joelho as pernas do outro lado da mureta porque a porta do aprisco é o próprio pastor é ele que vigia e aí sobre essa mureta se coloca galhos de espinheiro seco bem seco em todo o redor do aprisco para que irmã Sara se houver ameaça se houver ameaça o pastor ateia fogo e as ovelhas ao invés de se assustarem elas se unem elas sabem dizem que ovelha é burra eu acho que só ovelha é ser humano porque a ovelha mesmo ela tem sua esperteza ela fica circundada de fogo e ela não olha o fogo ela olha o pastor o que ela quer ver perto dela na hora do perigo é o pastor o pastor ali ela está tranquila esses homens em Belém estavam no campo provavelmente não era nem entre novembro e até março ninguém pastoreia nessa época você faça o que você quiser dessa informação mas ninguém vai levar ovelha para o campo em Israel entre novembro e março só se quiser fazer picolé de ovelha e não convém mas ok eles estavam no campo num outro período qualquer do ano com as suas ovelhas pastando e o texto nos diz que aparece um anjo no céu sobre eles ora no deserto a gente não fica olhando para cima eu já passei noite no deserto não se fica olhando para cima você tem de olhar para baixo por causa de serpentes e de escorpiões a tentação é ficar olhando o céu porque ele vai tomando uma cor azul escuro profundo até chegar perto do negro e as as estrelas brilham muito a tentação da gente é ficar embevecido olhando o céu mas a gente tem que estar atento para onde a gente está ora eles estão ali no deserto mas aparece um anjo de Deus me desculpe as ovelhas mas eu vou olhar para cima e esse anjo traz boas novas a eles e de repente a glória do Senhor refugio ao redor você entende o que aconteceu o Senhor se revela aqueles homens de pastoreio eu sou o aprisco de vocês vocês estão dentro do meu fogo da minha glória do meu esplendor e esses homens e esses homens de fé depois que recebe a revelação porque depois desse anjo aparece multidão dos exércitos isso aí é um exagero gente porque se dissesse exércitos você deixar já era anjo abenço né multidão de exércitos gente aquele céu ficou polvilhado de anjos e depois que eles levam a mensagem glória a Deus nas alturas paz na terra aos homens a quem Deus quer bem não tem nada de homem de boa vontade porque não tem homem de boa vontade não tem essa expressão na bíblia homens de boa vontade não existe isso glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem eles dizem agora vamos ver aquilo que nos foi dito eles não dizem vamos ver se aquilo que nos foi dito é verdade vamos ver se de fato há um menino numa manjedoura em volta em volta em panos vamos ver se não vamos ver como nos foi dito eles vão com certeza eles creram eles creram eles caminharam ai mas a glória eles já tinham visto nos anjos no fogo não 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 essa não é a glória maior porque Deus nos falou no passado de muitas maneiras mas agora tem nos falado através do seu filho ver um anjo não é nada ver uma multidão de anjos não é nada uma multidão de exércitos de anjos não é nada legal é ver o próprio Deus senhor dos anjos senhor da glória senhor dos exércitos o brilho o brilho do próprio Deus porque o brilho humano irmãos é fogaz o brilho dos anjos também é pequeno o brilho do senhor é que fala ao nosso coração é bem fez a estrela a estrela brilhou com o objetivo que a estrela tem pastor Léo Mariano definiu isso de forma muito clara o objetivo do brilho da estrela é levar os adoradores ao objeto da adoração você entende isso? é o brilho fugaz do homem são os ministérios humanos são as coroas humanas o objetivo é só esse brilhou poxa o cara está bombando está arrebentando está brilhando só serve se for para levar adoradores ao objeto da adoração depois deixa os astrônomos discutirem até hoje se era uma estrela se era Júpiter se era um cometa ninguém sabe que estrela é essa ela veio cumpriu o propósito desapareceu porque o objeto da adoração era um menino mas hoje o Senhor ainda quer nos revelar a glória sim você sabe o nome grego para glória doxa mas doxa não é doutrina irmã Sara pois é a turma está procurando a glória no brilho na purpurina nos nas manifestações te atras e a glória está na doutrina doutrina é glória glória é doutrina doutrina é glória glória é doutrina procura doutrina você acha glória porque aquela glória que estava em Cristo o Senhor derramou sobre a sua igreja e a igreja que vive segundo a doxa segundo a doutrina segundo a palavra manifesta ao mundo a glória de Deus estava falando eu não não vou me demorar mais mas estava falando esses dias gente a gente custa a aprender que certas coisas são mais poderosas do que as vezes nós fomos ensinados no passado a entender por exemplo as pessoas veem a obediência falei isso recentemente como caminho para obter bênção é é se atentamente ouvir a Deus não é mesmo vamos cantar com Nani está ótimo está segunda palavra Deuteronômio 28 você está na obediência você tem a bênção mas lembra quando Jesus foi ser preso que os soldados vieram e era uma coorte de soldados romanos a turma ainda não definiu se uma coorte de soldados tem 600 homens mil homens até 2 mil homens eu já vi explicação vão pegar por menos 600 era gente demais para prender uma pessoa só né e eles chegam e perguntam quem é o Nazareno ele diz sou eu e quando ele diz sou eu o que acontece com aquela corte de soldados eles recuam e se prostram por terra eu pensava ah senhor foi porque ele disse eu sou não foi não não foi não porque Moisés perguntou aquele que lhe falava da sarça quem é que o enviava a faraó e o senhor disse irie axer irie eu sou o que sou e não houve nenhum terremoto a terra não tremeu não houve nenhum tumulto nada a mulher samaritana também ele se revelou eu sou que falo contigo e o poço não secou Samaria não tremeu e os os doutores da lei que queriam saber sobre o sábado ele disse antes que o sábado existisse eu sou e usou uma expressão que só o deus da sarça usou ele se identificou sou eu vocês estão presos a lei eu escrevi a lei fui eu que escrevi eu sou o autor eu sou o autor está discutindo com o autor né e nada tremeu por que que aqui tremeu por que que aqui eles caíram não era apenas eu sou dizendo eu sou era eu sou dizendo eu sou estou me oferecendo para ser morto em obediência aquele que amou o mundo de tal maneira e que me enviou para dar a minha vida era o deus altíssimo descido da sua glória em postura de obediência oferecendo-se para morrer por nós aprenda jovem obediência é fonte de poder cada homem cada mulher que se posiciona no lugar que deus quer no chamado que deus tem para ele dessa pessoa emana poder suficiente para derrubar exércitos inimigos nós cremos em poder de jejum poder da oração poder das campanhas poder de proclamações mas custamos a crer no poder da obediência obediência é arma de guerra pela obediência dele hoje o escritor tem uma nova escrita uma vez eu saí de uma denominação tradicional que não cria no batismo no espírito santo e eu estava num culto numa igrejinha simples e eu estava chorando e eu estava chorando porque eu fui secretária daquela instituição e para mim era muito importante uma coisa chamada carta de transferência e eu sabia que tendo ido para uma igreja pentecostal eu não iria receber pastor a carta de transferência eu estava triste e chegou perto de mim um irmão que não sabia o que eu estava passando e disse você é a carta viva de Deus é que a feita a papéis e a publicações eu não tinha entendido que Deus estabeleceu uma gráfica dentro de nós você sabe que na gráfica tem uma placa de impressão e ali a tinta passa e a partir dali você pode imprimir os sistemas podem mudar se computadorizar mas a base é a mesma quais são as placas nosso coração porque no passado ele escreveu a lei em tábuas de pedra agora ele escreveu nas tábuas de carne do nosso coração enquanto estamos aqui estamos respirando e o nosso sangue está passando pelo nosso coração e ele tinge as tábuas de carne onde está escrita a lei do Senhor e nós respiramos essa palavra vivemos essa palavra porque essa palavra está sendo todo o tempo reimpressa dentro de nós a cada fôlego a cada momento e nós proclamamos ao mundo aquela palavra que um dia foi revelada de outras maneiras e hoje essa doxa essa glória essa impressão está em nós viver a palavra crer na palavra seguir um conselho que eu dou para todos os meus alunos de seminário se perguntam qual é a melhor edição da bíblia irmã Sá já aprendeu ELP é difícil de achar meu filho está cada vez mais difícil onde é que eu acho você vai ter de se esforçar ELP edição lida e praticada se você tiver essa você está bem não adianta ter a Schofield a Deik a Pentecostal os originais hebraicos os textos no grego e você pode ficar de pé o ensinador é o Espírito Santo a palavra está em nós mas se nós sujeitarmos a palavra só a nossa limitada intelectualidade não vamos chegar a lugar nenhum mas ela é contra a intelectualidade de jeito nenhum quem sou eu para ser contra gente Deus me abençoou nessa área me permitiu estudar alguma coisinha mas também não podemos sujeitar as nossas emoções eu li o texto e sinto assim sinto assado não, não é isso é o que é que Deus está me revelando nesse texto é dizer com humildade Espírito Santo de Deus eu não sei mas eis-me aqui Senhor ensina-me estende uma mesa para mim você sabe que no Salmo 23 os tradutores fizeram esforço mas nunca conseguiram traduzir literalmente o texto em hebraico né porque está escrito estendes o teu couro perante mim na presença dos meus adversários que isso é que o pastor do deserto ele leva um pedaço de couro curtido põe o lanche dentro amarra as quatro pontas e na hora que ele está com fome ele estende o couro e come o lanche quando no Salmo 23 o Senhor estende o couro perante nós aí nós não somos mais ovelhas ovelha não come lanche de pastor nesse momento nós somos convidados a cear com ele a partilhar a refeição com ele nós somos chamados a condição de amigos de aliança ameaçados o Senhor através da sua palavra nos chama assim e nós podemos recusar isso irmãos aí vamos lá a gente passa uma hora duas horas numa rede social o tempo passa a gente nem vê irmãos e na hora de pegar um terço da palavra aí e pedir ao Senhor Senhor abre pra mim fala comigo lembra do lavrador apoiado no cabo de inchada ele não tinha uma concordância bíblica ele não sabia ler e eu ainda me esforço pra entregar a palavra de Deus com a sabedoria que aquele homem demonstrou ainda não consegui mas eu estou lutando sejamos sinceros estamos realmente sendo fiéis a palavra aquilo que nos tem sido ensinado nós temos sido diligentes em buscar o ensino ou o ensino é uma ferramenta mais pra gente estar bem pra gente estar alegre pra gente estar né Deus tem Deus tem essa noite se você deseja renovar diante do altar de Deus o seu pacto com a palavra vem aqui ao altar de Deus eu estourei o tempo pastor me perdoe se você tem esse desejo eu quero convidar você e quero ter o privilégio de orar por sua vida o convite é simples eu estou renovando o meu pacto com a palavra de Deus a minha aliança com aquilo que Deus escreveu percorri as vezes tantos lugares de filosofia de história de arqueologia mas a palavra revelada é sede não anula mas é sede interessante um apelo como esse eu imaginei que jovens não que o nosso irmão não seja estariam estariam claramente alegres e dispostos em renovar a sua aliança com a palavra de Deus eu quero então estender a oportunidade um pouquinho mais e já orar se você quiser venha esteja aqui pai pai eu quero orar pedir ao senhor que o teu espírito de sabedoria de conhecimento de discernimento que penetra todas as coisas mas por ninguém é penetrado aquele que desvenda que remove o véu pois até mesmo o véu da sua própria carne tu rasgaste meu senhor para que nós tivéssemos acesso às maravilhas da doxa celestial eu peço ao senhor que Deus meus irmãos que querem renovar a sua aliança com a palavra experiências e entendimento que na terra não há mas que do céu desce como graça a todo aquele que deseja crer e aquele que crer verá verá a glória de Deus Deus os abençoe irmãos obrigada pela oportunidade aplauda o senhor Jesus vamos louvar o senhor com o ministério de louvor já estamos partindo para os momentos finais irmãos sem palavras para esta palestra que tivemos aqui nesta noite um tete a tete aqui com a palavra nessa noite uma conversa que veio fluindo como águas assim de um rio bem tranquilo e passando por dentro de nós eu sei que nós estamos saindo daqui irmãos descedentados pela água boa da palavra de Deus quanto eu amo a tua lei e a meditação no dia a dia que o povo